A solução pro nosso povo é voltar Negócio bom assim ninguém sobe Tá tudo pronto aqui é só de pegar A solução é alugar o Brasil É a solução a doença É tanto v loud É muito esplendido Fustos tanques Tá tudo pronto Onde a sua geração você que eles vão gastar Eu não acho que o Atlântico tem ča pro mar A Amazônia usa tudo que são Me fala dele, paga o nosso bigal Nós não vamos para nada Nós não vamos para nada É tudo triste, toda hora, toda hora é triste Sobre fora da luta E vou entrar, que vai ser de uma velha pra lutar Glória ao Cristo que deu O infinito stories que subge por si mesmo Música Tope, moleque! Tope pelo ovo, que não dá pra lutar Tope, moleque! Tope pelo ovo, que não dá pra lutar É o povo É o povo Música Na torrela, na dor A sujeira pra todo lado Que mereceu da paz e porção Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é este? Que país é este? Que país é este? Que país é este? Vá tomar Caragoa Mas a cidade é o clube lente Mas o frosto lubeirá e verá E no exército do país Vá tomar o frio no canto Vá tomar o frio no canto Que você não está grande Vá tomar o frio no canto Vá tomar o frio no canto Que país é este? Vá tomar o frio no canto Vá tomar o frio no canto Vá tomar o frio no canto Vá que seja, vá que seja O que é isso? O que é isso?